Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayedi do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica, resolvendo uma conta de divisão. Na aula de hoje temos a seguinte continha, o número 744 e a gente vai dividir esse número pelo número 2. 2 vezes que número que vai dar 7? Bom, na tabuada do 2, vamos pensar só nos números inteiros, tá? 2 vezes 1 vai dar 2, né? 2 multiplicado por 2 vai ser igual a 4, 2 multiplicado por 3 vai ser igual a 6, 2 multiplicado por 4 vai ser igual a 8. Bom, não tem um número que vai dar 7, não um número inteiro. Claro, se eu utilizasse o número quebrado, poderia chegar ali em 7, né? Mas vamos pensar apenas em números inteiros. Bom, se não tem um número que dá 7, você vai escolher o que chega mais próximo de 7 e que é menor do 7. Tem que ser as duas coisas, mais próximo e menor. No caso, é o 2 vezes 3 que dá 6. Vai colocar o 3 aqui embaixo e o 6 embaixo do 7 para fazer a subtração. 7 menos 6 vai dar 1. Aí você vai baixar o próximo algarismo, só o próximo, que é o 4 aqui, para dividir 14 por 2. 2 vezes que número que dá 14? 2 vezes 7, exatamente igual a 14. 14 menos 14, ó, dá 0. Agora baixamos o próximo algarismo, que é o 4. 2 vezes que número que dá 4? 2 vezes 2 vai ser igual a 4. E 4 menos 4 vai dar 0. Observe como a conta foi feita de maneira fácil, rápida, utilizando só a tabuada do 2. Você não precisa fazer várias multiplicações mentais e tentar chegar diretamente em que número vezes 2 dá 372, tá bom? Você pode ir fazendo aos poucos. Então 372 é o resultado dessa divisão e vamos agora para um outro exercício. Mas esse outro exercício eu não vou resolver agora, eu vou deixar para você praticar. Resolva essa conta, se possível depois, coloca aqui nos comentários do vídeo qual foi o resultado que você encontrou. E na nossa próxima aula de divisão aqui do canal do Estuda Mais, estarei resolvendo essa conta juntamente com você. Eu desejo bons estudos e a gente se encontra numa próxima aula resolvendo este exercício.